Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa terça-feira, dia 17 de agosto de 2021, é a Marlos Carta do Jardim. O momento é a gente cuidar da nossa vida, cuidar do nosso solo, deixar ele fértil, para que as coisas cheguem mais perto da gente, sem que a gente tenha que ficar aí penando, penando, penando. O momento é de vocês limparem ele, de deixar ele bem bonito, bem verde, de levar a vida com mais tranquilidade, com mais firmeza, sabe? Nada de ficar pensando no negativo, nas coisas que não dão certo, sempre venha vibrando no positivo. A Carta do Jardim fala disso, de levar a vida com mais naturalidade para que as borboletas voltem a voar sobre ele. Uma terça-feira abençoada para todos, um beijo enorme, op tchau! E aí